Música Oi pessoal, e hoje eu vim gravar os recebidos de novembro Hum, e olha que fofura, e olha que delícia, e olha que maravilha O que será que tem aqui dentro? Eu já estou em love, eu já estou desesperada, eu já estou apaixonada Nem sei o que tem dentro, pode ter um monte de caixa de foto, tudo empilhado uma em cima da outra Mas eu já estou feliz, porque vindo de onde veio, de quem veio, gente, eu estou apaixonada Este recebido veio da minha amiga, beijo grande, da minha amiga Jaque, minha parceira querida, amada A minha primeira amiga aqui do canal, né, olha só, ai gente, estou amando Fiquei muito feliz, veio da caixa postal hoje, olha só quanta coisa deve estar aqui dentro O último recebido que eu recebi dela, veio babado, né gente, vocês viram Foi, se eu não me engano, em setembro, né, faz uns dois meses que eu recebi E veio um monte de coisa, imagina esse que está aparentemente até maior E muito bem colado, e eu vou usar o estilete roxo, que por um acaso foi ela que me deu Com medo, né, de estragar Se você quer enviar alguma coisa pra mim, aqui está a minha caixa postal, ó Cantinho da Mili, 22002, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88095971 Pode mandar uma cartinha pra mim também, tá? Que eu leio aqui no canal com muito carinho, viu? E... Tchan, 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 tchan Eu gosto demais de abrir caixa, né gente? Caixa, saco, abrir pacote Meu Deus, já estou vendo que é uma coisa roxa aqui, lilás, sei lá Já estou até com medo de cortar os dedos com esse estilete aqui Gente, é um babado É um babado bafônico Isso aí, vídeo da Jack, a gente já sabe Que a pessoa, né, é toda estilosa Toda maravilhosa Toda fashion Né? Lógico que a pessoa ganha um negócio desse aqui já se sente rica Gente O que é isso, gente? É um baú, é um... É um tonel, é um barril, o que é isso? Mas eu acho que é roxo, gente Tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Aí esse aqui Vai pra lá e agora Ah, Brasil, eu já entendi o que é Brasil Tá de cabeça pra baixo, Brasil É só a Jack pra fazer essas coisas com a pessoa É um organizador A pessoa não consegue nem falar Vai ficar só no tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Eu... A pessoa tá até doida da cabeça A pessoa não consegue nem falar, gente É um organizador, tipo um lixeirinho Roxo, lindo, estupendo, maravilhoso Como que eu tô, como que eu tô, como que eu tô Passada Passada E ele vem lotado até a boca E tem um M Brilhoso aqui Olha só isso E tem um bocado de coisa Aqui dentro, meu povo Minha polva E o problema é que já tem coisa de emote Tem cor de emote aqui Olha só o meu brinco Quem não me conhece sabe Não, melhor Quem não me conhece e ainda não sabe Que eu amo emote E quem me conhece sabe Que a pessoa é trabalhada no desespero pelo meu emote Aí tem uma caixa aqui De emote Aí a pessoa já vai direto nela, né Ah Ai, que tudo Que tudo Que tudo Tá escrito assim Hashtag esperança Eu e você Foco Hashtag sonho Hashtag brinque Hashtag canecas colecionáveis Hashtag foco Hashtag movimente-se Hashtag criatividade Hashtag compartilhe Hashtag amor E É uma caneca Que eu já vou abrir pra mostrar pra vocês Ó Está escrito Hashtag carinho Gente A Jaque Tá sabendo das coisas Porque eu tô desesperada Por uma caneca, gente Hashtag carinho Olha só que linda Eu tô desesperada Por uma caneca nova Porque eu tô enjoada Eu tenho pouca caneca Eu tô tentando fazer coleção de caneca E Eu queria uma caneca Porque eu tô enjoada Das minhas caneca já De fazer Mesa posta com as minhas caneca E aí O que que a criatura manda pra mim? Uma caneca Nada mais Nada menos De emoji A pessoa pira Infelizmente eu acabei rasgando a caixinha Que a pessoa já é muito doida da cabeça Já foi tirar ela daqui Né? Mas e o A A A A A A A A A Amei Muito, 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 muito Aí veio essa caixinha Linda Tá? Que tem a foto de um brinco, um anel e um colar Olha só Preta Que na realidade é uma caixinha mesmo de porta-jóia Ó Aqui tudo Que diva Que linda Maravilhosa E aí dentro, né? Já vem Aquele babado que deixa a pessoa, tipo assim, desorientada Entendeu? Que isso aqui Entendeu? Isso aqui já é pra deixar... Isso aqui é pra deixar a pessoa desorientada uns três dias, né? Gente, que brinco lindo E eu recente vi um brinco assim, dessa cor E eu tinha amado Ela, ela assim É a inspiração divina do céu mesmo que veio pra ficar Porque eu tive com um brinco assim, parecido, olhando Amei Tava dura no dia, né? É lógico, não comprei Olha só O que ela mandou pra mim Amo Deus Amo Deus E aí, olha só Um outro que lindo Brincão babado Bafônico 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 Recebido De novembro Babado Vamos ver Coisa de rico, gente Ó, já podia até sentir o cheiro Porque o negócio já explodiu aqui na minha mão Já não vou desperdiçar, né? Vamos passar no cabelo Vamos passar no cabelo aqui já pra ficar cheiroso Aqui, ó A escabeleira da pessoa É... Salom Opus É uma hidratação mágica Hum, três vezes mais restauração Olha isso aqui, gente Roxo ainda, gente A pessoa não tem nem coragem de botar no banheiro, né? Isso aqui tem que botar na penteadeira, né? Porque um trem babado desse aí Aí veio um esmalte Ai, não acredito Não acredito A pessoa tá pirando, Brasil Eu vi isso aqui na internet Eu falei assim Tinha que ser meu, né? Adorei Gente, eu não acredito nisso Ela mandou pra mim um esmalte Top emoji Como que a pessoa fica? Como que a pessoa fica? Passada, desorientada Olha só isso aqui Olha isso aqui, gente Gente, isso aqui era um sonho de consumo Ele fica com o gemoteozinho na unha Tem boca, tem emoção Gente, eu tô doida pra usar isso aqui, gente Como assim? Se eu pudesse arrancar os molts da minha unha Agora, fazer agora e mostrar pra vocês Eu já ia fazer Muito lindo Muito top Muito maravilhoso Gente, é muita coisa que tem aqui Aí veio um encanto Delicadeza, flor da pele É um creme pra hidratante, né? Pra pele extra seca Mas eu acho que é pra mão, né? Hum, esses daqui são bons Eu ainda não soube identificar aqui Se é pra mão ou pro pé Mas eu acho que é pra mão esse aqui Cozadirico, Brasil Veio um sabonete De limpeza facial romã Pomegranate Tá? Da Coris Olha isso aqui Hum, ai Produtinhos Produtinhos Como eu amo produtinhos Ela é muito boa, né, gente? Ela é muito boa dessas coisas, né? Ó, ela manda os produtinhos Ela manda a fofurice Que a pessoa pira Ela manda a biju Entendeu? Ela já manda um pouco de cada coisa Que é pra pessoa já ter um surto E morrer logo, entendeu? Juro 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 Que eu pensei quando eu abri isso aqui Bem que podia ter um chocolatinho Pra fazer o feliz O negócio encontra a pessoa na TPM, gente Aí ela manda pra mim O meu preferido, gente Que é o bombonho de cereja Da Montevergine Como assim? Como assim, Brasil? Olha isso aqui Ah, não Dá licença Dá licença um pouquinho? Obrigada Vou ser obrigada a comer Vou ser obrigada a interromper esse vídeo Delícia Já que eu te amo Delícia Daí veio essa peliculazinha de unha E essa aqui, ó Que eu já tinha Recebido em outro recebido dela Que eu amei Durou muito na unha E ficou muito linda Ó Amei mesmo Aí veio Babado, gente Impala Nile Spray Esmalte em spray, gente Ó Ó Tá estola, guria Mandar um negócio desse pra mim Isso aqui é só Só pro povo rico É só pra elite isso aqui Ouvir dizer que um trem desse aqui Tava custando cem reais Aqui na minha cidade É quase ouro isso aqui E eu nunca testei, né? Lógico Olha só Opa 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 Veio com a base Dois em um Base verniz Amiga, eu te amo No último recebido Já veio uma base Eu amo base É uma coisa que só você que enviou pra mim Até hoje Que eu me lembre Base Porque eu uso muito, né, gente? Por causa da película Tem que ter Aí Tchan, 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 tchan Veio uma toalhinha Branca Ah Que linda Ah Escrito Felicidade Bem que podia tá escrito Amizade, né? Mas tá escrito Felicidade Olha que toalha linda Olha Felicidade E essa toalha aqui Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Não vou Não vou Não vou Não vou chorar Essa toalha Eu vou guardar ela assim Novinha Como ela tá aqui Porque eu vou usar Num lugar muito especial Importante pra mim E vocês vão ver Onde que eu vou usar essa toalha Porque vai ter vídeo E vocês vão lembrar Que eu ganhei essa toalha Nesse dia de hoje Essa toalha aqui Vai pra um lugar único Pro lugar mais especial Da minha vida Vai essa toalha aqui Gente Gente Tem uma forminha aqui De florzinha Olha só Que tava enfeitando Um negocinho aqui Mas que caiu Calma aí Ah Ah Meu Deus Ah Meu Deus Ah Meu Deus Como que ela faz isso comigo? Tipo assim Em plena segunda-feira Um dia com o outro qualquer A pessoa tá faxinando a casa Chega o marido Da caixa postal Com esse negócio Imenso Grande E aí a pessoa abre E descobre Que ela mandou Dois imãs de geladeira O imã mais perfeito O imã mais top O imã mais maravilhoso O imã mais lindo O imã mais estupendo Da face da terra Olha isso aqui É fofurice legítima Olha isso aqui Um com a pizza E um com a O aventalzinho De É ele e ela, né? É o chefe E a chefa, ó É o meu marido Que faz as pizzas, ó E eu aqui Com o aventalzinho Do molho de tomate, ó Eu amo pinguim, né, gente? Porque a gente chama Meu filho de pinguim Deu pequeno Gente Isso aqui Ela postou no Lá no Instagram Dela E eu até elogiei Ela botou na geladeira dela Eu amei Demais 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 Aí o que a gente fala Pra pessoa Né? Que comprou um negócio Maravilhoso Lá em São Paulo Mas comprou dois Dois pra ela Dois pra mim, gente O que a gente fala? A pessoa compra pra ela Lembra de mim E manda Capo Sul Um negócio desse Que eu nunca vi na vida A pessoa Hashtag Morri Aí agora Tem uma Ahm Ahm Gente É um babaco Isso aqui Porque eu tenho Um Eu tenho Um porta Batom Dessa estampa, gente Vocês não estão entendendo É uma necessézinha Olha que legal Que linda Mara Olha Por um acaso Eu tinha ganhado No outro recebido Uma outra Desse mesmo modelo Que por acaso estragou O zíper Eu tava bem chateada Né? E agora Outra, né? Outra, né? Aí agora Veio Creme Creme antidade Com 14 anos Com 14 anos de idade Agora Só ela Só ela pra fazer Um negócio desse Comigo Porque quando eu era assim Tinha 14 anos Quando eu era bem novinha Tinha esse negócio De assinatura de revista A gente recebia Umas revistas Teens em casa Olha isso aqui Olha isso aqui Gente Um álbum Mais 5 envelopes Tan, 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 tan Eu acho Que é um álbum De figurinha Dos emotes Gente Eu pensei que era uma revista Então não me senti com Não me senti com Não me senti com 14 anos não, gente Me senti com 10 agora Na época do De 8 a 10, né? Que era na época dos Dos albinhos De De colar figurinha Ai que legal Que tudo Gente A Jaca é muito criativa Sem contar esse M aqui, né? Esse M de Milena aqui Ainda vou ficar com o negocinho Aí veio Ai que tudo Gente Esta menina Ela tem um espião aqui em Florianópolis Ela tem Ela contratou um espião Está por aqui Eu estou de olho Dona Jaque Tem um espião pra cá Só pode ser Gente O meu está acabando Gente Como que ela sabe? Mas como que pode? Olha isso aqui Que coisa mais linda É um Saquinho de guardanapo Decorado Gente De flores Rosas vermelhas Isso aqui Eu vou fazer Umas mesas postas Para o Instagram Babado Ela está gravando? Hum A bateria acaba A pessoa já Começa a tacar o chocolate Entendeu? O intervalo É igual propagando televisão Que o povo aproveita Para fazer xixi Tomar água no intervalo Como está no comercial É assim Mas eu estava falando para vocês Eu não esqueci não Do meu amor imenso Pela Jaque De tudo que a gente já viveu Mesmo estando longe De tudo que a gente já viveu Parece que a gente está tão perto Né Do Desse amor Grandioso Que eu sinto por ela Né Como se fosse uma irmã Realmente Como se estivesse aqui Perto de mim O tempo todo Né Eu Eu não tenho nem palavras Para descrever Né O carinho Né Por tudo isso aqui Cada coisinha Desce Sabe gente É Eu não posso falar muito Senão vou chorar Tá gente Eu não quero chorar E depois ela vai ver Amiga Essa toalha aqui Vai para o lugar Mais importante Para mim E você vai levar um susto E depois eu vou mostrar Em vídeo Tá Eu estou muito 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 feliz Essa toalha tem tudo a ver mesmo Falei Esquerda Felicidade Eu estou muito feliz Com tudo Muito feliz Porque é Muita lindeza É muita fofurice É muito carinho É muito amor envolvido Não são só Os bens materiais Mas são o carinho Né Que ela tem por mim Que eu tenho por ela A marca da pessoa Gritando lá Interrompendo O vídeo da pessoa Dando falha lá E assobiando No meio do vídeo Mas eu não vou deixar Isso estragar Este momento De declaração de amor Para ti Tá Jaque Então é isso aí gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Jaque Um beijo No seu coração Se você ainda não conhece Jaque Por favor Vai conhecer Que ela é uma benção de Deus Eu vou deixar aqui O canal dela O Insta Para você seguir ela Ela tem uma página Também no Facebook Ela também tem Uma loja virtual maravilhosa Que chama Brilho do Sol Você pode estar dando Uma visitadinha lá Tá E eu vou curtir Os meus presentes Acho que eu vou correndo Para o banheiro Lava a cabeça Com esse negocinho aqui E vou colar os meus negócios E vou abrir o meu Vamos abrir agora Vou abrir o meu Albinho aqui De figurinha Olha só Aí tem as figurinhas Para colar Gente Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto Depois eu vou ver As figurinhas aqui Para colar E me sentir Tipo assim A criança A adolescente Só já que Para me dar uma felicidade Dessa Ainda mais Num momento assim De luta Que eu estou passando Quem acompanha O que o canal sabe Eu passei uns 10 dias Sem postar Estava bem doente Tudo E foi a primeira vez Que eu deixei de postar vídeo No canal Dentro de dois anos É porque eu estou ainda Realmente vivendo Uma luta muito grande E ela sabe disso E me mandou isso tudo Aqui para me alegrar Para me fazer feliz Para dizer Estou contigo Eu não te esqueço Eu não te esqueci E como é bom A gente se sentir amada Nessa proporção Mesmo a gente Estando de trás De uma câmera A gente conseguir Tocar o coração Amizade A alma de alguém Então é isso aí gente Esse foi o meu recebido De novembro Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Dá aquele joinha Para mim Dá aquele joinha Que é de graça Tá Um beijo No seu coração Me segue lá no insta Arroba canal Cantinho da Mili Tá Um beijo Um beijo Um beijo No seu coração Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau